Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai hoje a São Bernardo do Campo, em São Paulo, para anunciar investimentos do PAC, o programa de aceleração do crescimento. Ao vivo de São Bernardo do Campo, o repórter Leonardo Meira tem as informações. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Malu. Bom dia a você que acompanha a programação aqui da TV NBR. Em torno de 9 horas da manhã, o avião presidencial deixou a base aérea de Brasília com destino aqui à cidade de São Paulo. Em torno de 10h20 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff e outros ministros de Estado e toda a comitiva presidencial chegaram aqui no aeroporto de Congonhas. O primeiro compromisso da presidenta Dilma na cidade de São Paulo é uma série de entrevistas com emissoras locais de rádio. Logo após, a comitiva deve se dirigir aqui para a cidade de São Bernardo do Campo, no Paço Municipal, onde a presidenta participa da cerimônia de anúncio de investimentos do programa de aceleração do crescimento, PAC-2, nas áreas de mobilidade urbana, urbanização, também investimentos do programa Minha Casa Minha Vida e investimentos para a contenção de encostas nas cidades do grande ABC. Além disso, também vai acontecer a entrega de 100 máquinas retroescavadeiras para 100 municípios aqui do Estado de São Paulo. Malu, voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Leonardo. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E daqui a pouco a gente volta com a NBR, a TV do Governo Federal.